Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ligar um microfone de lapela numa mesa de som ou numa interface de áudio. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones e faço tutoriais como este aqui, onde eu vou explicar pra vocês como é que vocês fazem para ligar um microfone de lapela numa mesa de som ou num mixer e também numa interface de áudio. Esse vídeo vem sanar as dúvidas de muitos inscritos aqui do canal que me perguntam como fazer para ligar um microfone de lapela numa interface de áudio e até mesmo numa caixa de som dessas do tipo alto-falante que o pessoal utiliza aí muito em festas e que tem aquela entrada P10, que é esta entrada que a gente encontra geralmente nas mesas de som e também nas interfaces de áudio. E qual é o principal erro que o pessoal comete? O pessoal compra normalmente esses adaptadores aqui, que é um adaptador do tipo P2 para P10. No caso existe esse modelo que é mono, que tem apenas esse risquinho, um risquinho aqui, ou um anel. E tem também este outro modelo que é o estéreo, ele tem dois risquinhos. Então qual é o erro principal que o pessoal comete? O pessoal pega, compra um adaptador deste aqui, faz a conexão do microfone de lapela aqui na entrada P2. Em seguida vem aqui no mixer, na mesa de som e pluga aqui na entrada P10. A mesma coisa acontece com interfaces de áudio. Aqui no caso dessa interface ter uma entrada XLR e P10 compartilhada, a pessoa coloca aqui nessa entrada P10 compartilhada. Só que fazendo isso, o seu microfone de lapela, se ele for deste modelo que não tem nenhuma unidade de alimentação no corpo dele, no fio, o que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Por que ele não funciona, embora a mesa possa fornecer energia? É que normalmente esses adaptadores aqui, eles não são capazes de transferir essa energia para o plug P2 aqui do microfone. E com isso o microfone não vai funcionar. Ele vai precisar de alguma coisa que dê alimentação para ele, em torno de 1,5 volts até 3,5 volts. Então qual é a solução para esses casos? A solução é você ter dois tipos de adaptadores. O primeiro adaptador que eu vou mostrar para vocês é esse adaptador aqui, que o pessoal costuma chamar também de banana. É um adaptador do tipo P2, P10 mono e que tem aqui um compartimento com bateria, que vai fornecer então energia para um microfone de lapela de plug P2 e que não tenha nenhum tipo de unidade de alimentação no corpo dele. Então aqui você vai pegar esse adaptador, que coloca uma pilha aqui nesse adaptador, uma pilha aqui no caso é uma pilha palito, e aqui você conecta o seu microfone de lapela. Em seguida você vai na sua mesa de som ou no seu mixer e faz a ligação na entrada P10. No caso dessa mesa, a Xenix ou Phoenix Q802, você utiliza essa entrada independente P10. No caso de interface de áudio como esta aqui da Behringer, você vai utilizar essa entrada XLR P10 compartilhada aqui da frente, plugando o adaptador na entrada P10. Essa outra entrada P10 que tem aqui não funciona no microfone, porque ela é uma entrada de linha, serve para você conectar guitarras, pré-amplificadores, pedais, enfim, outros tipos de dispositivos que não sejam microfones. Então uma vez feita essa conexão, você pode então ligar a sua mesa de som ou ligar a sua interface, que você já vai ter o seu microfone sendo captado. O grande detalhe desse adaptador é que você não vai encontrá-lo para ser vendido separadamente. Normalmente ele vem em alguns kits de microfones, como é o caso aqui desse microfone da Arcano, o AR-LA500. Existem também alguns modelos da Yoga que também possuem este kit, ou seja, você vai ter o adaptador juntamente com um microfone. Aqui dentro tem um microfone que você utiliza junto com o adaptador. Então, em geral, esse adaptador você vai ter que comprar junto com o microfone. A segunda solução para você ligar um microfone de lapela numa mesa de som e também numa interface de áudio, e agora dessa vez você vai conseguir ligar aqui na entrada XLR, tanto da sua mesa quanto da sua interface, é você utilizar um outro adaptador, que é este adaptador que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o adaptador 35CXLR. No caso aqui eu estou mostrando para vocês o modelo da Boia, mas existem de outros fabricantes. Ele tem aqui a entrada P2 e tem aqui essa conexão XLR. Então, para ligar é simples, você vai pegar o plug P2 do seu microfone de lapela e vai conectar aqui na entrada P2. Em seguida, essa conexão XLR, você vai vir aqui na sua interface ou na sua mesa de som no seu mixer e vai conectar aqui na frente, nesta entrada XLR, como você está vendo aí no detalhe. Na mesa de som a ligação fica desta maneira que eu estou mostrando aí para vocês. E qual a vantagem desta ligação? A vantagem desta ligação é que ela é mais confiável que esta ligação aqui, pelo fato de você estar utilizando aqui uma conexão XLR, você vai ter aqui então um sinal balanceado e você vai poder utilizar Phantom Power. O Phantom Power, tanto da sua mesa quanto da sua interface, você vai conseguir utilizar aqui e passar isso para o seu microfone. Aí você vai perguntar, Gil, não vai queimar o meu microfone de lapela? Não, porque exatamente este adaptador aqui, ele faz exatamente isso. Ele vai pegar o sinal de 48 volts do Phantom Power e vai reduzir para um sinal compatível com o seu microfone. Esta é a grande vantagem, ele é muito confiável, funciona em 100% dos casos. Aqui há algumas incompatibilidades em certas situações, mas funciona bem também. Aqui não, aqui você vai ter 100%. A desvantagem deste adaptador é o preço. Este adaptador está custando aí na ordem de R$325 até R$400, o que é um preço até superior que alguns microfones de lapela. Mas se você quer uma coisa mais definitiva e mais perene, ou trabalha profissionalmente com lives ou streaming, ou até mesmo profissionalmente, isso aqui é a solução para o seu caso, se você tem microfones de lapela do tipo P2 e que não tenham nenhuma unidade de alimentação. Muito bem, você deve estar se perguntando, Gil, eu comprei um microfone que é aquele microfone que utiliza em celular, um microfone do tipo TRRS, que é esse que tem três risquinhos. Esse microfone de lapela do tipo TRRS ou P3 é diferente desse outro aqui, que tem só dois risquinhos. Esse aqui nós usamos em celular e esse aqui é o de mais uso geral, que a gente coloca em gravador digital e aparelhos que tem entrada P2. Bom, se você comprou um microfone de lapela que é exclusivo de celular, você vai precisar utilizar um adaptador, como este aqui. Esse adaptador não é igual àquele adaptador que você pega um microfone comum e liga no seu celular, que eu já mostrei vídeos aqui no canal, já falei bastante sobre esses adaptadores de TRS para TRRS. Não é aquele tipo de adaptador. Esse aqui é o contrário, ele vai pegar o plug P3 ou TRRS, que é esse aqui de celular, você vai colocar aqui, vai plugar, e essa outra extremidade aqui, que é uma extremidade do tipo P2 normal, aí sim você vai ligar no seu adaptador do tipo banana, ou vai ligar aqui no adaptador 35C XLR, vai fazer aqui a ligação. Então esse aqui é um grande detalhe para quem tem microfones de lapela para celular, aquele que já vem próprio para celular, é preciso usar um adaptador. Existe um outro adaptador da Rode, o Rode SC3, que ele é mais confiável que esses adaptadores mais genéricos. Então se você quiser uma coisa mais confiável, eu recomendo o da Rode SC3. Perfeito! E agora se você tem um microfone como este aqui, que é o Boya BY-M1, um microfone que eu já falei bastante aqui no canal, tem uma playlist completa desse microfone. Eu falo tudo sobre esse microfone aqui no canal. Se você tem um microfone deste que tem uma unidade de alimentação, você não vai precisar de nenhum desses dois adaptadores. Aí sim, no caso aqui do Boya BY-M1, você vai precisar deste adaptador aqui, o adaptador do tipo P10 Mono, com um risquinho só. Então você vai pegar esse adaptador, vai pegar o seu Boya BY-M1, o plug P2 dele, vai ligar aqui no adaptador. Aqui na unidade de alimentação, você vai ter que ter bateria, por isso que eu falo que precisa de uma alimentação, e vai colocar em ON, ou seja, vai colocar na posição câmera, ON. Em seguida, o procedimento é o mesmo que eu já mostrei. Você vai pegar isso aqui e vai plugar na entrada P10 da sua interface, da sua mesa de som e também da sua caixa de som, ou do seu alto-falante, desses que a gente utiliza para fazer festas. E agora presta atenção no recado que eu vou deixar bem legal aqui para vocês. Aqui nas telas finais, bem como na descrição desse vídeo, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Microfones. Você tem ali uma infinidade de microfones que eu analisei aqui no canal, que podem servir para você fazer canto, podcast, ASMR, enfim, tem bastante utilidade esta playlist para você. E a segunda playlist é exatamente Melhores Microfones de Lapela, onde eu falo de outros microfones de lapela, e também do Boya BY-M1, que também tem uma playlist exclusiva aqui no canal, vou deixar na descrição para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!